Oi meninos e meninas, professora Marlene Mukai por aqui para fazer um convite especial. Que tal você fazer um mini curso de modelagem e costura de roupas gratuito comigo? Se você ficou interessado, então clique aqui para saber como participar. O mini curso será uma semana inteira de aulas 100% online gratuitas, com direita apostila, moldes de todas as peças para baixar e até um certificado. Tudo sem custo e vai acontecer nas datas que estão aqui na tela. Você vai aprender a modelar e costurar do zero essas duas peças que foram escolhidas, levando em consideração a moda feminina outono e inverno 2024. Um lindo vestido de twitte, que também pode ser feito em malha, e um casaqueto sofisticado no estilo Chanel. São modelos fáceis de modelar e costurar, que serão ensinados minuciosamente, passo a passo, e que vestem bem todos os tipos de corpo. Clique e faça sua inscrição agora mesmo. Te espero. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto